Oi meu povo, mais uma vez por aqui gravando vídeo para o nosso canal, hoje eu estou fazendo essa grafinha que a Vitória está gravando para mim Me aproveitando aí, ó, que eu sei que eu estou feita de parte aqui neste cantinho As segundas, quartas e sextas tem por aqui, às quatro da tarde eu conto com todos vocês Eu vou mostrar aqui hoje algumas plantinhas que estão floridas Inclusive, cacto, que tem pessoas que têm dificuldade, né, no cultivo e principalmente, me dizem que tem quatro anos, um cacto, nunca florei Eu vou mostrar para vocês que eu tenho cacto bem fresinho com flor E bora lá Olha aí minha gente, quem me acompanha aí sabe que eu coloquei essa mamilhara aqui há pouquíssimos dias, olha só Olha a quantidade de florzinha Olha aí, ó Está repleta, tem botões para abrir aqui ainda, porque o sol, ela abre mais quando o sol está quente, né, neste momento o sol não está quente É de fácil cultivo, de fácil cultivo mesmo Aí eu vou mostrar aqui o restante que eu tenho depois, por último eu quero mostrar aqui a epícia Vamos ver se ela já tem florzinha, né Mais uma aqui, ó, lindo de bonito com quatro botõezinhos, ou não, cinco e mais uma folha, né, uma mudinha aqui do lado E eu estava olhando, tem mais outra, ó, outra saindo bem aqui, ó Tem pessoas que acham difícil cultivo, imagina ele florir, né, e eu tenho bastante sorte Deixa eu pegar o próximo aqui, me dar o próximo vitória Olha, 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 olha o tamanhozinho do já E com dois, sininho aqui é a coisa mais linda, lindíssimo Me dá o próximo vitória, vitória é minha ajudante hoje Aqui, ó, presta atenção, que gracinha, né, gente Eu acho de fácil cultivo É, se multiplica muito rápido Tá aqui, ó Bora procurar mais flores por aqui Deixa eu colocar aqui no chão E vamos procurar, ah tá, tem mais essa, né Coloca no chão, Vitória Olha só Essa arte floral aqui, olha só Eu tinha várias suculentas com flor Mas eu cortei a arte porque suga demais Quando, isso aqui nem abriu ainda, tá, só a arte aqui, ó Mas os botãozinhos ainda vai abrir, ó Mas eu quis mostrar logo, né Essa maravilha aqui Essa belezura Bora procurar mais Tem que ter mais por aqui, vamos ver Olha este rapazinho Que há poucos dias a gente fez adubação juntos, ó Olha aí, ó Lindo de bonito São tudo novas, que ainda vai abrir Essa daqui já é velhinha, né Essa daqui também No caso saiu uma novinha Uma, duas, três, quatro Vamos em busca de mais Que a gente vai encontrar com certeza Livro da paz, né Esse Eu tô aqui me perguntando Se Esses pendãozinhos aqui é a flor dela Mas eu vou mostrar como se fosse, né Até porque se não for Mas a folha já Já é um verdadeiro espetáculo, né Portanto tá cheio aqui, ó Bem simples Mas também bonito, né Tá super cheio, ó Olha aí, ó Todo lado que a gente vai Tem, ó Eu preciso fazer muda Dessa planta aqui Mas mais na frente Vai ter vídeo fazendo muda dela Olha só Que perfeição divina Um verdadeiro espetáculo, gente Parece que foi pintada A mão, gente Olha só Que perfeição Linda demais, né Bora Procurar mais Que malia, mamãe Que mamãe cuida com muito amor e carinho Olha só Essas mini Florzinha de coroa de Cristo Tem mais Nunca parou de florir, gente Ó Nunca Tá Sempre desse jeito aqui, ó Lindas de bonita Olha pra cá Olha aqui, ó Nunca parou de florir Linda demais, né Mas essa aqui é um verdadeiro encanto Essa aqui é amarelinha Mas parou de florir, né Vamos ver mais pra frente se vai ter Mas tá muito linda Olha só Lindo, 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 né Olha pra isso aqui, gente Tomara que não caia Porque toda vez que eu tô gravando Que eu vou pegar na rosa do deserto A flor cai Mas essa aqui tá bem novinha Linda, 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 linda Com mais um botãozinho aqui do lado Um verdadeiro espetáculo Sempre eu falo, gente Porque com certeza Isso aqui é um espetáculo, sim Da natureza Lindíssimo Pra aqui, ó Andando mais um pouquinho pra frente Olha só Essa mescladinha aqui Perfeição, minha gente É muito Linda Mas Eu vou mostrar uma mais bonita Ainda Preste atenção A isso daqui Meu Jesus Amado do céu É espetáculo Pra dar e vender, viu Olha só Que perfeição divina, gente Olha as cores Ó, essa aqui é a mais velhinha, né A mais novinha sai assim Ó, e depois vai ficando mais clarinha Tá vendo? Lindinha, né Dobradinha Tem mais um botãozinho Pra abrir aqui, ó Eu ofereço aqui A todos vocês Minha gente Que me acompanha aí Há bastante tempo Me dando essa força maravilhosa E E eu sempre por aqui E vocês sempre me ajudando, né Tá aqui, ó Linda de bonita Deixa eu pegar aqui Esse Tchutchuquinho Que eu tô com a mão só Olha pra isso Eu queria tanto que Esse aqui já tivesse aberto Mas não tá, não É uma maravilha Falei pra vocês Olha o tamanho do pote Eu tenho bastante sorte Com cactos Pra florir, viu Mas também eu faço Várias receitinhas, né Que dá super certo Tá aqui, ó Agora eu vou pra nossa linda Epícia Epícia Porque ela também Eita, meu Deus Prontinho Olha quem tá aqui Linda de bonita Mas só tem essa florzinha aqui Aberta Olha aí, minha gente É bem pequenininha Mas linda também Eu espero que vocês tenham gostado Que eu mostrei as flores Que eu tenho por aqui E até o próximo Assim o Senhor Permitir que as minhas maravilhas Fui Fui